Olha, Branquinha, a gente está na rua Agenora Rodrigues, que fica aqui no Pilar dos Sonhos. São duas ruas abaixo da GO 060 e, de acordo com os moradores, a água vem ali da rodovia, não tem por onde escoar e acaba invadindo casas, empresas. Esse muro aqui que a gente está vendo no chão, olha só o tamanho do pedaço do muro inteiro aqui, com concertina, pedaço de tijolo, concreto, veio de uma empresa de manutenção de caminhões. Eles colocaram um contêiner aqui provisoriamente para impedir a entrada de ladrões e tudo, deixar a empresa muito aberta e exposta, mas foi um grande estrago. A gente tem os vídeos de mais cedo que o pessoal mostrou. A rua está completamente tomada por esse entulho, os moradores até querem que a prefeitura mande uma equipe para ajudar a fazer essa limpeza, que é até perigosa, eles não têm condição de fazer isso sozinha, é um material pesado, está dificultando a passagem de carros, de veículos, tem uma panificadora bem aqui em frente, que hoje nem abriu as portas. Aí eu vou chamar o pessoal para conversar com a gente, os moradores estão reunidos aqui na porta. Quem entrou em contato conosco e nos chamou para mostrar a situação foi a dona Carmen, que está aqui, vou conversar um pouquinho com ela. Dona Carmen, a senhora estava me falando que sempre vê a água subir e juntar, mas com essa força foi a primeira vez, derrubou o muro da casa da senhora. É, já é a segunda vez que derruba, né? Primeira vez derrubou, mas essa água, essa última, veio com muita força e muita água. Estragou, estragou, derrubou o muro do fundo, meus móveis, está tudo inchado, porta, está tudo estragado, queimado também, né? Máquina queimado. Então, esse é um prejuízo enorme, né? E eu ainda estava levantando o primeiro muro, ainda não terminei. E agora já caiu o segundo. Vou conversar com o seu Elton agora. Obrigada, dona Carmen. O senhor está responsável aqui pela empresa de manutenção de caminhões, que esse muro veio abaixo. Veio abaixo. E é a segunda vez que esse muro vem abaixo nesses próximos 20 dias. A água sai da rodovia, avança para cá, derruba o muro, não suporta de tanta água. Então, esse quarteirão para cima aí virou um pesadelo. Não tem como a água escoala em cima, porque a galeria é muito pequena. Tem drenagem suficiente? Não suporta a galeria. A rua de cima ali vira um rio. Vou conversar agora com o seu Gilberto, que é o proprietário, então, da panificadora. O senhor também tendo prejuízo, porque hoje não conseguiu abrir. Isso, hoje a gente não abriu, né? Porque é ver a situação aí, né? Quando a Comúbe vem retirar o lixo também, os entulhos da rua, fazer uma limpeza, para a gente estar funcionando, né? E não veio até agora. Aí espero que amanhã venha para a gente poder abrir o comércio, né? Sem falar dos prejuízos que teve lá dentro. A frisa queimou, a água entrou lá. A matéria-prima estragou muito também. A gente teve só o prejuízo. Então, ficar parado é mais prejuízo ainda, né? Está aqui, as portas fechadas. Estamos dependendo. Muito obrigada, então, seu Gilberto. Então, a gente tem vários moradores aqui, branquinho, que vieram, né? Conversaram com a gente. Algumas casas também foram invadidas. Olha aqui, essa situação. Nós mostramos desse lado o pedaço de muro. E aqui para baixo também, do meu lado direito, aqui o Juscelino consegue mostrar, né? Olha aqui. O muro que despencou, tinha um pedaço ali do poste, tem concertina, ali tem material de construção, muito prejuízo. Em nota, a CINFRA disse que apenas ontem, em duas horas, choveu aí em torno de 92 milímetros cúbicos, o que seria aí 18 vezes acima do esperado. Então, que por isso, a drenagem na capital não conseguiu dar conta de tudo, né? Eles disseram que têm feito o trabalho de manutenção, retiram por mês em torno de 500 toneladas de entulho da rede de drenagem, mas acabou que não foi suficiente. E prometeram para os moradores de que virão, né? No mais tardar, até a próxima semana, dar uma olhada e ver o que pode ser feito para evitar que no futuro isso volte a acontecer, branquinho. É, eu recebi, inclusive ontem, muitas chamadas aí do pessoal que mora naquela região ali, né? Para baixo da GO 060, porque a água veio com tudo naquela região. Você vai vendo aí a imagem de Juscelino Noleto, parece que passou um negócio até remoendo ali o asfalto, né? Como se fosse um arado faz com a terra, passou por ali. Olha a força da água. E o negócio da chuva é um negócio tão estranho, porque ontem choveu muito forte em vários pontos. E pontos que a gente vê que antes acontecia, né, esses problemas, vamos lá, Vila Roriz, ali na São José, Baixada da Vila São Paulo, Gentil Meireles na parte baixa, a gente não viu, né? E aí em outros pontos que geralmente não se via tanto, aconteceu. A chuva realmente foi muito forte. Qualquer coisa pode chamar a gente. Mônica, muito obrigado.